Olá, tudo bem com você? Aqui é Sueli Cutolo, estou no estúdio da gravadora Ilá Music para falar mais um pouquinho com você. E venho hoje falar com você que anda um pouco triste, você que anda abalada com tudo que tem acontecido no mundo, com tudo que tem acontecido ao seu redor, assim como eu, também esteja vivendo um período de luto. E o que nós precisamos agora é encontrar paz em meio ao luto. Será que é possível? Pois é, perder alguém que amamos é muito difícil. E quando nos deparamos com essa dor, geralmente nos sentimos desamparados e solitários. Independente da dor que estamos sentindo, o coração é quem sempre é atingido. E pelo fato de a gente nunca esperar que isso aconteça, precisamos aprender muito rápido a lidar com a saudade. Muito importante termos a garantia de que Deus é fonte de poder e que Ele realmente é capaz de confortar nossos corações. Acontece que muitas vezes sofremos e não temos forças para pedir consolo. Não é verdade? Mas eu posso te afirmar, do fundo do coração, que o melhor lugar para estar quando nos sentimos assim, tipo um marrevolto e o coração bem apertado, é pertinho de Jesus. Porque só Deus é capaz de confortar os corações machucados e fortalecer quem está fraquecido. Ah, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro presente na hora da angústia. Ele cura os que têm o coração partido e trata os seus ferimentos. Confere lá, juntinho comigo. Salmo 46, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Viu que maravilha? Esse é o nosso Deus. Precisamos lembrar ainda, e eu particularmente amo consultar a Bíblia, amo seus escritos. A morte não é o fim. Deus nos prometeu uma vida eterna em seu Filho. Vamos agora ver o que diz em João 3 e 16. É um versículo muito conhecido, mas nem sempre ele é compreendido. Olha o que diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é isso que nós queremos? Que nós almejamos? Uma vida eterna? E é em Deus que teremos. No livro de Apocalipse, capítulo 21, João diz, E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitarás, e eles serão o seu povo, e o meu Deus estará com eles e será o seu Deus. Ah, se não bastasse, ele acrescenta, Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E é essa promessa que nos mantém firmes, sem a presença física da pessoa querida ao nosso lado. Saber que nos encontraremos um dia na eternidade. Dói, Su, dói muito. Claro, eu sei como é isso. Dói muito não ver mais os que estão com a gente, não poder conversar, sorrir. Mas vamos crer que Deus está cuidando do nosso coração, e que essa dor aos poucos irá sendo substituída pelo amor do Criador. Criador esse que está de braços abertos, recebendo seus filhos fiéis para o descanso merecido. Tenha fé em Deus, Ele cuidará de tudo para você. Ele tem o poder de curar qualquer dor e consolar qualquer coração quebrantado. Não importa sua dor, Ele entregará a vitória em suas mãos, trazendo muita paz e alegria. No entanto, minhas queridas, não andem ansiosas por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente sua vida, te console e te dê a paz necessária. Deixe seu like, compartilhe com uma amiga, com alguém que você ache que vai precisar de uma mensagem. Deus te abençoe.